No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo, vamos lembrarmos a vocês que velho, tem um serviço muito top pra vocês estarem assistindo os jogos do time do seu coração, isso mesmo, jogos de futebol pagando um valorzinho bem pequenininho velho vocês vão poder assistir no celular, no tablet, computador, na sua tv smart, em qualquer lugar velho então o link vai estar aqui na descrição pra vocês entrarem em contato e saberem como funciona eu alego pra vocês que é de confiança, não vou estar fazendo propaganda de alguma coisa que seja ruim ou que não seja confiável então mano, entre em contato e garante já, porque é muito top, além de assistir jogos de futebol, vocês vão poder assistir qualquer programa de televisão fora também muitos filmes, séries e desenhos, então mano, contrata aí, porque se você tem filho também, pode botar desenho aí pra garotada tem muita coisa, tem muita coisa, então contrata aí, ou contata na verdade, o cidadão que vai estar no primeiro link da descrição entre em contato ali pelo whatsapp e vai fundo mano, então depois da vinheta vamos direto pro vídeo então mano, temos mais uma notícia sobre o Neymar, mas não é do caso Neymar, agora é sobre aí o caso dele no futebol isso mesmo velho, muita gente tava pedindo aí cara, quero notícia de futebol mano, então, aí cara, notícia de futebol, se tu não tá assistindo agora, cara, tem que assistir mano, tá cobrando, vai ter que assistir então, vamos que vamos o jornal francês, ele revela uma decisão tomada pelo PSG, que pode desagradar Neymar de acordo com as informações publicadas pelo jornal L'Equipe, o clube decidiu que não escalará o camisa 10 durante os jogos de pré-temporada Neymar não voltará a jogar pelo PSG, pelo menos até a estreia da equipe no campeonato francês em jogo com o Nimes marcado para o dia 11 de agosto, segundo publicou neste domingo o jornal esportivo L'Equipe e de acordo com o veículo, o atacante brasileiro seguirá em Tianzhen na China, onde o PSG está concentrando e se preparando para o início da temporada e em meio às conversas sobre uma possível transferência e dessa forma, Neymar não viajará para a cidade chinesa de Suzhou, onde acontecerá o amistoso com o Sidney FC da Austrália nesta terça-feira outro que não embarcará é o zagueiro francês Presnel Kimpembe, segundo o L'Equipe e além do último amistoso de preparação da equipe, o jornal ainda garante que o camisa 10 não jogará a Supercopa da França contra o Rennes, no próximo sábado em Chen Zheng e Neymar já não havia sido relacionado pelo técnico alemão Thomas Tuchel para o amistoso disputado ontem com a Inter de Milão em Macau, que terminou empatado em 1x1 a equipe italiana venceu no duelo nos pênaltis então, mano, aí a gente já tem mais uma certeza de que Neymar não vai continuar velho, tu acha que o Neymar vai querer continuar num time que não está nem escalando ele? ou melhor, ele já deve estar combinando para ele não ser escalado porque ele já está de saída então, quero que vocês comentem aqui embaixo para que time vocês acham que o Neymar vai acabar jogando vai acabar indo para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester United que já tem proposta não, mas já tem boatos então, deixa nos comentários porque é muito importante beleza, galera? deixa o like também no vídeo e se inscreva no canal que vocês vão ajudar pra caramba então, um forte abraço e até o próximo vídeo falou, fui!